Olá pessoal, nós voltamos com mais um vídeo Alguém já se acordaram? Ui, estão doentes, todos doentes? Ai! Vai, cuide bem, Liz Liz Ah, estou com mais um Ele quer tomar muito banho Ih, caro Ih, enxergou Agora mais um Venha, 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 venha Ela quer tomar banho Ela caiu Venha, 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 venha Mais um Ele não quer Exu, não Só tem mais Venha, venha Vamos ter que conseguir moedinhas, dependendo Mais um É, a gente também Ah, esse daí tá Mais um Ah, ele é fogo Engoliu ele Nossa, tadinho da Beca A cara Fica legal Tô faltando somente um Agora Viu? Não Vamos lá como é que ele ficou bom Tô faltando somente um Eu esqueci, mamãe Olha, ficou tudo com essas árvores Ela quer brincar no balanço Nossa, tadinho da Beca Nossa, tadinho da Beca A fogo Vamos lá Usar O que é isso? 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 O que é isso?